Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e eu vou falar agora sobre as causas psicológicas dos acidentes. Então você aí que de vez em quando sofre um acidente, o que será que acontece? Gente, isso vem de uma ciência muito antiga da medicina egípcia, chinesa, indiana, japonesa e eu não invento. Os livros ficam sempre no final do vídeo. E caso você não acredite, investigue, leia também. Porque, como eu falei, é uma ciência. E como diz Albert Einstein, condenação sem investigação é o cúmulo da ignorância. Vamos às causas então. Bom, quando eu estou em atrito com alguém, por exemplo, o marido brigou com a mulher antes de sair de casa, pegou o carro, puf, bateu. O que aconteceu? A mente estava em atrito e isso fez com que ele se chocasse com outra pessoa também. Muitas vezes que não tem nada a ver com a briga, mas que chocou. A pessoa que também se chocou, provavelmente também estava em atrito com outra pessoa. E aí as duas mentes com as mesmas energias se encontraram. Então nada nesse mundo acontece por acaso. Por isso que Jesus falou na Bíblia que não acontece, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. ou seja, nada acontece sem que o seu Deus interior, o seu subconsciente esteja trabalhando para que isso aconteça. Como nós somos filhos de Deus únicos, a nossa essência é divina. É claro que ela não quer que aconteça acidentes e coisas ruins. Mas como a gente tem poder para atrair o bem ou o mal, porque foi nos dado livre arbítrio e poder. Por isso que Jesus falou, se você tiver fé, você pode falar para a montanha, sai daqui e vai para lá, que ela o fará, ela vai sair. E a fé, neste caso, é assim, a sua mente, o poder da sua mente. Tanto faz se é bom, se é ruim. O que você coloca dentro da mente, ela vai transformando aquilo em algo concreto e faz com que aconteça. Então existe a fé, onde você põe toda a sua energia para você conseguir algo bom e existe aquela coisa ruim, que não deixa de ser fé, mas é a sua energia que está indo. Ai, que raiva da minha esposa. Dá vontade de dar um soco nela para ter falado aquilo. Que raiva de mim, vai dar vontade de... Você usou a mesma energia para fazer aquilo e por isso os acidentes, por isso os choques, por isso as doenças. Então nós todos somos co-criadores do nosso destino. Deus fez o mundo, a gente habita aqui, mas ele nos deu o livre arbítrio e nos deu essa capacidade de escolher e de fazer a nossa própria vida trilhar os nossos próprios caminhos. Tem gente que entrega tudo nas mãos de Deus. Ah, foi Deus que quis assim. Foi obra não sei de quem. Que por isso aconteceu isso comigo. Deus já te deu tudo. Está tudo pronto. Tanto quando ele fez o mundo, ele falou. E vi que tudo estava bom. Agora, se aconteceu algo de ruim na sua vida, não culpe Deus. É a sua mente em atrito que atrai todas essas circunstâncias. Podem ser boas se você, na sua poupancinha diária, colocar coisas boas. Ah, como eu vivo bem, eu amo as pessoas, estou sempre em paz. Guardar só sentimentos bons. Então você tem uma poupança boa. Que uma hora você vai colher. Ou vai colhendo sempre, porque a sua vida é maravilhosa. Agora, se você está sempre atrito com as pessoas, brigando, discutindo, parece que todo mundo te persegue, todo mundo te odeia, você é vítima, é o tadinho ou tadinha da história. Olha, vai atrair coisas nesse sentido, porque a sua poupança está sempre negativa. Você está sempre no vermelho. Então reaja, transforme-se. Lidar com pessoas, a gente sabe que não é fácil. Cada pessoa tem características diferentes, são seres humanos, indivíduos únicos. Que possuem a sua individualidade diferente da minha. E é óbvio que tem certas coisas que a gente vai se atritar. Eu não concordo com você. Mas não precisa brigar, discutir, forçar o outro a aceitar. O ideal é que você ponha na sua mente o seguinte. Sim, eu aceito você, do jeito que você é. Por que que quando o discípulo de Jesus perguntou, Quantas vezes nós devemos perdoar? E ele falou, sete? Ele falou, não sete, mas setenta vezes sete. É isso. Temos que perdoar mais. Tem um outro vídeo que eu fiz que tem lá, né? Perdoar não significa conviver. Se você acha que aquela pessoa está te magoando demais e já passou dos limites, Que não há confiança de modo algum, não precisa conviver. Não estou falando para você se separar da pessoa, Mas tem pessoas que têm uma energia tão negativa, tão ruim, Que conviver com ela realmente se torna impossível. Ela não leva a vida dela adiante e nem deixa você fluir para a sua. Assim, eu vou para o inferno, mas eu levo você. Não vou sozinho. Tem gente desse tipo. E aí, você tem que também ter a sabedoria. Pedir sabedoria para Deus. Para conseguir sair dessa situação. E buscar realmente novos horizontes, bem melhor. E deixar fluir, né? Aí a sua vida. Alavancar de vez o seu destino. Para o sucesso, para o que você pretende e chega de se magoar e de se ferir. Então, tome a firme decisão de vencer. Que com certeza os anjos te darão passagem e os aliados te seguirão. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda. Não esqueça de se inscrever também no meu curso. Aí embaixo. Paredesdecoradas.com E chás para fins e gatos. Se você tem bichinho de estimação, não deixe seus bichinhos morrerem. Use os chás também. E você vai ver que você pode curar naturalmente os seus animais de estimação. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Guarda-raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Buda. Tudo que começa com raiva, acaba em vergonha. Benjamin Franklin Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Provérbio chinês Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Mahatma Gandhi E você vai saber as coisas que tem para o mundo. E você vai vergonha. Aprendi através da experiência amarga. Mãe afin dao-la. E você vai digitar e dizer que você pode não vir a água. E você vai vergonha. E você vai vergonha. E você vai vergonha, vai vergonha. E você vai vergonha. Legenda Adriana Zanotto